Não sei se vocês tem essa curiosidade, mas eu tenho muita curiosidade, porque eu ando muito, rodo o mundo E nomes de motel, eu vejo muito na beira da estrada Esses dias eu tava no Mato Grosso do Sul, Nova Andradina Aí tinha um motel assim, muito louco Egito Motel Trago a sua múmia pra enterrar aqui Olha a criatividade do marketing aí, hein, gente Em Abucarã tem um motel que chama Redondo Você já chega pra Minas, eu já cheguei aí, vamos dar uma no Redondo, querida Agora o mais original dos motel, e se tiver alguém de Cascavel aqui, vai saber do que eu tô falando Fica entre Cascavel e Foz Que é o Queens Motel Com a foto do Fred Mercury e tudo E embaixo tem assim, o único com música ao vivo No quarto Você tá chegando com a digníssima, né, abre a porta Abandei aí, firmeza, mano É nóis aí, é nóis Aí você já imaginou isso aqui tirando a roupa, né, gente A trilha dos caras I want to break free Aí você começa o jogo de bolista, vai E aí quando você gosta, o que toca? E aí eu vou, 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 Obrigado.